Eu sou a Márcia Strassacapa e vim hoje contar uma história para vocês. Uma não, várias, mas hoje eu escolhi uma específica para mostrar um jeito diferente que a gente pode fazer para contar a história. O que eu fiz? Eu fui até a cozinha e peguei um coador de café, uma tigelinha de inox, a tábua de carne, essa esteirinha aqui de prato quente, um pegador de massa e três guardanapos. Então vejam só, um, dois, três. Qual a história dessa vez? Vai ser a história dos três porquinhos. Nós temos três personagens que são os três porquinhos e aqui eu vou chamar eles de amarelo, laranja e verde. E aí a gente improvisa o que a gente tem em casa, né? Um, três porquinhos. Olha a linha. Um, três porquinhos. Batman. Um, três porquinhos. Capitão América. Preparando a cena. Toda a história começa com Era Uma Vez. Então, Era Uma Vez, três porquinhos. Três porquinhos que viviam na mesma casa. Tu, 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 tu. Cícero. Tu, 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 tu. Heitor. E Prático. Eles estavam brincando na floresta, no meio dessa mata verde linda aqui, super felizes. Um dia, a mãe falou, Porquinhos, agora é hora de vocês manterem a sua casa sem equilíbrio. Não, mulher, não é assim. Vai com os turistas, parquinhos a casa. Vocês são doidos? E cada um foi para o seu canto e o primeiro, que era o Cícero, teve uma ideia genial. Ele falou, ah, eu vou fazer uma casa rapidinho. E ele fez uma casa, olha só, uma casa de palha e ficou todo feliz. Alalalalalala, minha casinha quadradinha, bonitinha. O Heitor, ele também gostava de curtir a vida, mas ele era um pouco mais precavido. Então, ele resolveu fazer a casa dele de madeira. Ele gastou um pouquinho mais de tempo. E o terceiro porquinho, ele queria muito conforto, mas ele queria muito segurança. Então, ele pensou, ah, eu vou construir uma casa onde eu fique muito seguro. E aí, ele construiu uma casa com tijolos, barro e pintou e foi morar nessa outra casinha. Uma casa de cavaleto, uma casa de palha e uma casa de tijolos. E aí, cada qual estava na sua casa feliz, brincando, cantando, dançando, quando, de repente, quem apareceu? Um lobo. Aí, ele rapidinho, escutando o barulho, entrou na casa, ficou lá escondidinho na casa e o lobo chegou. Porquinho, 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 eu sei que você está aí dentro. E no tonel, eu não estou... Sim, eu estou vendo. Eu vou derrubar a sua casa se você não sair. Então, ele suspirou, suspirou e soprou muito forte. Até que a casa esforonou. E subiu pelo ar. Sumiu pelos ares. E o porquinho saiu correndo e o lobo atrás. Ele saiu correndo, 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 até chegar na casa do Heitor. Heitor, Heitor, socorre! O que foi? Se surpreendeu. Ai, Heitor, um lobo, um lobo, um lobo mau. Ele assoprou minha casa e minha casa sumiu pelos ares. Ai, socorre! Calma, calma, o lobo está lindo. Calma! Calma, calma, não se preocupe. Sabe por quê? Olha só a minha casa. Minha casa é de madeira. Ela vai ficar bem resistente. E aí, o que eles fizeram? Eles entraram na casa e ficaram quietinhos lá dentro de casa, mas eis que... Quem que aparece? O lobo mau. O lobo mau chegou de novo. Porquinhos, porquinhos, eu sei que vocês estão aí dentro. Saiam, os porquinhos. Não vamos sair, não! Não vamos sair, não! E o lobo, então, eu vou soprar. Até a sua casa voar. Começa a sobrar. Amarelo, amarelo, socorro! Tem um lobo vindo atrás da gente! Então, o amarelo disse, subam, subam! Venham, fiquem aqui dentro! E aí, todos eles subiram na casa do amarelo e ficaram lá... Seguros! Seguros! Que eu vou soprar! Que eu vou soprar, soprar e a casa derrubar! E ele... E a casa não desmoronou, não! E ele viu que a casa nem se mexeu. Então, ele passou dias rondando a casa, até descobrir um jeito de derrubar essa casa. Então, ele tentou mais uma vez soprar para derrubar essa casa. Vocês não vão me vencer, eu sempre derrubando tudo! Eu tenho o sopro mais forte de todos! Eu vou chutar, chutar, até essa casa desvoar! O lobo perdeu o fôlego, começou a tossir e a casa não mexeu nem um milímetro de tão resistente. E os porquinhos lá dentro estavam comemorando. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, ao, ao. Mas o lobo, ele era muito inteligente. Ele falou, ah é? Não consigo derrubar a casa, eu vou subir pela chaminé. E o lobo começou a subir pela chaminé, começou a subir pela chaminé. Enquanto isso, os porquinhos, sabendo do plano dele, eles colocaram debaixo, no fundo da chaminé, um caldeirão com água fervendo. E o lobo mau, caiu em um caldeirão, cílio de água quente. O lobo não está só queimando. E ele pegou fogo, e eu... Nem sabem, nem sabem. Ai, 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 ai. Saiu gritando e os porquinhos comemoraram. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, ao, ao. Então, você pode criar um novo fim para a sua história. Você pode fazer com que eles vão para outro lugar, com que eles morem com outras pessoas. E você pode criar com as coisas que você tem em casa e descobrir um novo fim para essa história. O prático, que além de prático, era muito empático, ele teve uma ideia incrível. Ele pensou, o lobo vive sozinho. Quem sabe se a gente convidar ele para o café, ele não aceita. E ai, ele foi, colocou a cabeça para fora e falou, seu lobo, você não está afim de tomar um café da tarde com a gente? O lobo ficou surpreso, porque ninguém nunca tinha convidado ele para entrar na casa. E ele resolveu aceitar. E ai, todos eles viravam amigos, tomaram café da tarde e desde então, todos os dias, eles tomam café juntos. Gente, então, agora a gente vai pensar como esses porquinhos dançavam. E o que a gente vai pensar como elemento é o vento. O vento que o lobo usava. O vento que o lobo usava é o vento. O vento que o lobo usava é o vento. O vento que o lobo usava é o vento. Amém. 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 Amém.